Gente, olha quantas opções! É de enlouquecer, né? Olha esses, que lindo! Rosa, verde, 3 esferas R$ 399,00, parece que é bem frágil E a minha favorita foi essa Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vou fazer as escolhas dos pendentes lá da minha sala de jantar Lá na Leroy Merlin Vou levar vocês comigo pra gente poder escolher junto Na verdade, gente, eu já tenho um pendente aqui na minha cabeça E eu tô torcendo pra encontrar ele por lá E eu resolvi gravar aqui em cima essa abertura Porque eu tô esperando o meu marido Ele foi comprar pão de queijo pros meninos na padaria aqui em cima E aí eu subi pra ver se ele já tava vindo, né? Enquanto isso, tô gravando aqui a introdução pra vocês E se você gosta desse tipo de conteúdo Já vai deixando aquele like pra mim Se inscreve no canal também Se você não for inscrito ainda Ativa o sininho das notificações E bora pro vídeo! Tchau! 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 Gente, olha quantas opções! Tem muita, muita coisa E aí, o que que eu tô procurando? Eu tô procurando uma iluminação moderna Porém, eu queria que ela tivesse alguma coisa assim no rose gold Que eu sei que vai combinar super lá em casa Então vamos procurar aqui, ó Aqui é só dourado Como as luzes estão acesas, tá parecendo que é tudo a mesma coisa Mas não é Ali é dourado e aqui é rose gold Aí eu vou dando uma olhada aqui E vou compartilhando com vocês E assim, eu já tenho um modelo em mente, né? Eu vou ver se tem dele por aqui Aqui nesse corredor não tem Mas ainda tem mais um corredor de iluminação pra lá Então vou dando uma olhada por aqui Ver se eu encontro o modelo que eu quero É um modelo super bonito, gente Bem atemporal E aí se eu encontrar Eu vou já mostrar pra vocês qual que é Olha esses! Que lindo, gente! Não faz o meu estilo Mas eu acho muito bonito É meio de cristal, assim, ó Tem uma iluminação bem bonita mesmo Lindo, né? Mas eu não gosto Aí aqui tem esses assim Os pendentes bem simplesinhos, né? Inclusive eu até já tive desse aqui, ó Do 337 Eu já tive dele lá na minha cozinha Ó, esse daqui no preto É bem fácil de fazer, né, gente? Só colocar uma madeira E três fios com bocal, né? Com bocal não Com soquete E colocar a lâmpada Muito fácil de fazer esse aqui Pena que não tá dando pra mostrar o preço Aliás, tá sem preço, né? Aí tem esses modelos aqui, ó Mais rústico Super bonito esse preto Esse aqui bem grandão Enorme E aqui tem alguns modelos bem diferentes É tudo de madeira Olha que graça Esse aqui é uma madeira bem clarinha, ó Bem clarinho Parece que é bem frágil Olha o preço, gente De R$239,94, né? Oportunidade mesmo Como tá dizendo aqui Aí esse daqui, ó É bem diferente Ele faz uma luz bem bonita, né? Dá pra colocar três lâmpadas Não tá com preço também E aqui Tem esses assim Que são em palha Ó, esse daqui tá com preço Vamos ver R$238 Bem barato, né? Ó Mas também não faz o meu estilo, né? Ó, e tem esses modelos aqui De palha É bem bonitinho A cor tá linda, gente Olha que graça Gostei Mas também não é isso que eu procuro Eu vou ali procurar os meninos E aí eu já volto a falar com vocês Achei, gente Eles tão aqui se divertindo com as luzinhas Ai, que gracinha Muda de cor, né? Nossa, muito fofinho Troca de cor, Lorenzo Vermelho Rosa, verde Nossa, muito bonitinho R$199,90 Essa luminária de bichinhos, gente Linda, né? E esses modelos aqui Olha que maravilhoso Esse modelo aqui Ele tá super na moda, né, gente? Lindo, lindo, lindo Até vi um ali Mas tava caríssimo R$2.000 Esse aqui eu não sei quanto que tá Mas olha que maravilhoso Muito lindo E tem esse aqui, ó Que tem apenas dois Esse tem três esferas Encontrei esse modelo aqui Achei bem bonito Ele é um dourado E o preço dele tá ótimo Olha, R$529,90 Ele é bem moderninho Gente, me chamou a atenção Essas luminárias de chão Olha que lindas Só que elas São daquele material Que eu acabei de mostrar pra vocês É uma madeira bem fininha, olha Não é nada resistente Tá? Por R$399,90 Ela é bem grande A lâmpada é um outro valor E essa lâmpada é enorme E eu super usaria em casa, viu? Achei lindo Olha o preto Que bonito E à noite Essa iluminação Deve ficar bem aconchegante Bem charmosa E agora, gente Vou lá no outro corredor Ver se eu encontro alguma coisa Por lá Porque aqui nesse corredor Não teve nada Do que eu queria, né? Aliás Eu não encontrei A luminária que eu queria E nenhuma outra me agradou Então agora a gente vai lá no corredor Ver o que que tem por lá Cheguei aqui, olha E, gente Não vou achar Esse aqui é o último corredor de luminárias Aliás, só tem dois, né? Aquele que eu estava E esse aqui Mas esse daqui, ó Só tem essas luminárias Nesse estilo aqui Que não é o que eu procuro Tem arandela Olha que graça Bastante coisa bonita E olha como o preto Fica lindo Com o cimento queimado, né? Olha Aí tem essas aqui, ó São bem grandinhas Essas aqui Essas aqui dá pra usar Tanto na área interna Não sei se dá pra usar Na área externa Mas se puder Fica lindo Tem essa aqui também De chão Essa, olha que graça Eu acho que é a diária externa mesmo, né, gente? Porque tá na grama, né? Aí tem essas aqui, ó E a minha favorita foi essa Olha que linda, gente Bem moderninha Bem diferente, né? É só um ponto preto E a luz fica por trás Uma luz difusa Ih, gente Não encontrei aqui o que eu procurava E ainda tem mais essa parte aqui Olha, gente Só que não tem nada de pendentes por aqui Olha isso Tem muitas opções Porém não tem a opção que eu procuro Olha que graça, gente A loja já tá fechando Então a gente vai embora E vamos procurar em outra loja Dia seguinte por aqui Como vocês viram Não encontrei o pendente Infelizmente Mas A boa notícia É que lá no Center Mega Aquele mercado que eu compro, né? Aquela loja de materiais de construção Que eu compro Pisos Até já gravei lá pra vocês Lá tem o pendente que eu quero Então depois eu vou lá dar uma olhada Dando valor, né? Ver se tá compensando comprar por aqui mesmo Mas a novidade que eu quero contar pra vocês, gente Que eu não comprei o pendente Porém eu comprei uma outra coisa Que não estava nos meus planos Agora, né? Exatamente agora Mas sempre esteve nos meus planos E sim, gente Eu tô falando de uma cristaleira Eu sempre quis ter uma cristaleira, né? A princípio era um outro tipo de cristaleira Depois, gente Foi uma cristaleira específica E aí eu não comprei essa cristaleira nova, né? Comprei no Marketplace Porque a nova ela tava super caro Não tava cabendo no meu orçamento Mas assim Parece que é uma coisa, né? Quando você quer uma coisa Essa coisa ela vem pra você de uma forma ou de outra Mas chega de suspense E vou mostrar pra vocês agora Qual foi essa cristaleira Gente, e olha essa cristaleira Vocês não vão acreditar Essa cristaleira aqui Ela é igualzinha ao meu armário REM É a cristaleira do armário REM Então a cristaleira tá ali, ó Como vocês estão vendo E as outras partes tá aqui, ó Tem esse gavetão aqui E essa outra gaveta Que tá aqui em cima desse sofá Aí esse móvelzinho aqui Era do meu armário que sobrou Vou tentar aproveitar ele aqui também Porque essa cristaleira, gente Ela vai entrar aqui, ó Aqui no meu barzinho Eu vou reformular ele todo Vou fazer uma bela de uma mudança aqui Então vai ter cristaleira nesse barzinho E aí vou tentar aproveitar esse móvel aqui Que vai ficar super legal Inclusive, ó A moça, ela colocou ao contrário aqui O puxador Eu coloquei nos meus armários assim, ó Coloquei pra baixo Ela colocou pra cima Mas tudo bem E gente, essa cristaleira aqui Foi um super achado Quando eu comprei o meu armário Eu queria muito comprar essa cristaleira Porém, ela era bem caro Uma das partes mais caras Que tinha no armário E daí eu optei por comprar a torre quente, né Porque também era um item caro E eu tinha que colocar o meu forno em micro-ondas, né Então ela foi deixada de lado Mas aí agora apareceu Eu comprei lá no Marketplace E adivinhem Eu paguei exatamente 500 reais, gente E ainda mais A moça, ela está de mudança Ela comprou essa cristaleira Tem 5 meses E não utilizou Ela só montou E a cristaleira ficou lá Então ela tá assim Novíssima E eu não vejo a hora De começar a montar esse barzinho aqui Pra colocar as coisas no lugar Aí a gente vai colocar LED Dentro da cristaleira Pra deixar ela bem bonita Bem charmosa E esse barzinho vai ficar lindo, gente Então aqui já temos um item novo pra esse bar E aí assim, gente Esse cômodo aqui É o último cômodo que a gente precisa reformar Dar um talento por aqui Deixar bem bonito Porque o restante da casa já foi, né Aí aqui nós vamos tirar essa porta Colocar uma porta de vidro Fazer a integração, né Com a parte de fora Porque essa porta, ela não integra nada Vocês sabem que eu não gosto dessa porta, né Ela é super pesada de ficar levantando E eu quase não levanto ela Quando ela tá levantada, gente Fica super legal Porque ela realmente integra, né Como ela é uma porta de enrolar A hora que a gente sobe Esse vão, ele fica completamente livre Porém, ela tem esse problema De ser muito pesada Então, ela quase nunca é aberta por mim, né E o que eu quero aqui É deixar sempre aberto E outra coisa também É que ela fechada assim, ó Não entra nenhuma iluminação natural E aqui é super bem iluminado Então, a gente tá perdendo muito nessa parte Então, gente Quando eu começar a fazer aqui as mudanças, né Vou compartilhar tudo com vocês, obviamente E aí, o teto também, ó O teto parou aqui Ele vai até lá E a gente não continua o teto Justamente porque a porta, ela atrapalha aqui Então, a gente precisa tirar essa porta antes E aí, vai ser isso, gente Comecei esse vídeo Opa, calma aí que desfocou Deixa eu focar aqui E aí, vai ser isso, gente Como eu tava dizendo Comecei esse vídeo comprando luminária Tentando comprar as luminárias, né Não encontrei Mas a gente vai finalizar com uma cristaleira comprada E aí, já com as novidades que vai rolar por aqui Nesse último cômodo aqui que vai ser feito E aí, no próximo ano, né A gente vai ter bastante novidades por aqui Eu acredito que agora, no Natal, ano novo, né A gente vai dar uma pausa Vamos curtir Mesmo com a casa assim, bagunçadinha Não tem jeito Mas no próximo ano, vamos colocar tudo em ordem por aqui E aí, como sempre, já tenho meu projeto Já desenhei no meu papel Meu projetinho de como eu quero que fique E, gente, só te falo uma coisa Vai ficar muito, mas muito lindo É uma coisa assim, ó Que tá na minha cabeça faz tempo Essa mudança Vai ser uma mudança bastante radical E esse barzinho, ele vai ficar bem chique Bem diferente dos barzinhos que eu já tive aqui em casa E vocês não perdem por esperar E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar aí nesse dia Não esquece de deixar o like Se você não deixou até agora Ativa o sininho das notificações Se inscreve no canal Pra você não perder as novidades que estão por vir Tá bom? Um super beijo pra você E até o próximo vídeo